Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês. Então já peço desde já aí que deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock.BH, beleza? Valeu! Deixa eu te perguntar, nas suas músicas, qual que é o método que você gosta de usar mais pra compor? O que você gosta de usar muito nas suas composições? Eu uso a técnica da forma musical, então o que eu geralmente penso é, se eu quero fazer uma música baseada na The Evil Deathmendu, do Iron Maiden, por exemplo, então o que eu faço? Eu penso. Então o que a The Evil Deathmendu tem em questão de forma? Ela tem o riff de introdução, tem o riff que começa ali antes da voz do Bruce Dickinson entrar, então ali tem um riff pra apresentação da música, e tem o riff que vai fazer ali pra poder, que vai fazer junto com a voz. Depois ela tem um pré-refrão, tem um refrão e volta, faz o verso novamente, faz tudo outra vez e o que ela tem depois? Ela tem um riff pré-solo. E depois do riff pré-solo ela tem um solo e volta depois no refrão novamente. Então o que eu gosto de fazer? Eu quero fazer uma música mais ou menos assim também, então o que eu posso fazer? Então eu vou fazer uma introdução, uma introdução aqui legal, beleza, aí eu vou fazer um riff pra apresentar a música, igual o Iron Maiden fez, e aí a voz vai entrar agora? Então pronto, agora eu vou fazer um riff pra poder acompanhar essa voz. Depois vai ter um pré-refrão, igual na música também, né, vou fazer isso também. E aí coloquei, aí tem, naquela música tinha um riff pré-solo, vou fazer um riff pré-solo também. Não a mesma coisa que o Iron Maiden fez, mas vou fazer uma outra coisa diferente. Então eu gosto de seguir formas. Então eu gosto de, assim, eu copio, na verdade é somente a forma mesmo, o campo harmônico, as notas nas quais eu vou usar ali eu já mudo bastante, eu troco de campo harmônico, às vezes eu posso até estar usando um riff baseado talvez numa outra música. Mas a forma, o esqueleto da música tá aqui, é como se fosse The Evil Dead Man 2 tocada de uma forma diferente. Então, todas as vezes que eu vou compor, eu sempre penso nas formas, de forma organizada. Às vezes quando eu quero compor também uma outra música, uma coisa que é legal também, é você fazer uma inversão de formas. Então, vamos supor que você compôs a música assim, ela tem isso, isso e isso. De repente você dá uma inversão ali, por exemplo, a parte do final ali, você troca os riffs de lado, você faz ali um quebra-cabeça e você já tem um riff totalmente diferente. É claro que quem entende de composição vai saber o que exatamente você fez. Porque principalmente quem gosta de música erudita, sempre vê aquelas técnicas, por exemplo, de contraponto, que é uma técnica muito usada, até mesmo pelo heavy metal melódico. E quando a gente acaba usando isso, a gente faz isso, às vezes, assim... A minha influência foi a minha própria música, foi meio que a mesma música, só que feita toda de forma invertida, e ela vira uma música diferente. Então, é aquela coisa de você espremer a laranja até a última gota com aquela música. Então, você pode fazer, às vezes, duas ou três músicas sabendo apenas tocar uma. Ah, entendi. Legal, legal. E em questão de técnica de guitarra, o que você gosta muito de usar em suas músicas também? Bom, o que eu mais gosto de usar, principalmente nos riffs, é a técnica de palhetada só pra baixo, que é uma técnica que o James Hatchfield, do Metallica, usa bastante. E eu gosto muito de usar algumas técnicas baseadas no Kiko Loureiro, que é um guitarrista que eu tenho muito como referência, assim. Então, eu, basicamente, eu gosto de fazer riffs pesados, e alguns riffs também baseados no hard rock, que é um dos meus estilos favoritos também. Então, eu sempre gosto de... Quando a gente vai falar de técnica, tanto pra composição quanto a técnica de execução, eu gosto sempre de misturar várias coisas, não apenas uma só.